olá 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 ol Incessibilidade no máximo. Agora sim, 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 agora sim. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Like, 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 like. E se inscrever no canal se você não for inscrito, ok? Ok, se inscrever no canal. Então vamos começar, 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 começar. Você pode colocar os seus fones de ouvido pra que esse ASMR fique ainda mais intenso, 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 intenso. Ou também pode escutar sem você que sabe, você que sabe, você que sabe como te relaxa mais, como que te relaxa mais. Me conta, você, você escutou ASMR com fone de ouvido ou sem fone de ouvido? Com fone ou sem fone, com fone ou sem fone, com fone ou sem fone, com fone ou sem fone? Deixa aqui que eu quero saber, deixa aqui uma curiosidade que eu tenho. Eu quero saber, as pessoas elas assistem o ASMR com fone ou sem fone, com fone ou sem fone? Eu assisto, escuto sem fone, sem fone. Eu prefiro sem fone, sem fone. Eu não sei quando for muito baixo, quando for muito baixo. Quando eu assisti de algum canal que for muito baixo aí eu tenho que colocar fone. Mas eu prefiro sem fone. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Intenso, 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 intenso. Pra você relaxar o teu amiro Pra você relaxar o teu amiro Eu vou comer um pouquinho das suas orelhas Vou comer um pouquinho das suas orelhas Faz, faz, faz Comendo as suas orelhas Comendo, comendo, comendo Esse daqui é som de boca Som de boca, boca, boca Seco, 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 seco Esse daqui é bom, som de boca, seco Agora som de boca molhado, molhado, molhado Eu não sei vocês, mas eu gosto, gosto, gosto Gosto mais de som de boca molhado, molhado, molhado Som de boca molhado, 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 molhado Molhado, 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 molhado Agora vou fazer um pouquinho de novo, te vejo, e não te vejo, e não te vejo É claro, mas eu gosto de mercado E não te vejo männza não é fru Tchau, tchau. você tá aqui na mesa de boca seco 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 não, que isso é, só sucoco molhado é bem rapidinho rapidinho, rápido e intenso Tui, toki 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 Tui, ala shim, ala shim Elashe! 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 Elashe É uma chica, é uma chica, é uma chica. Relaxa, relaxa, relaxa. Sancho boca-poga-poga-poga... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.